Mudando um pouquinho de assunto, quem esteve por aqui hoje foi o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Durante o recesso, Maia estabeleceu uma agenda viajando pelo país na busca de apoio dos governadores para aprovação da reforma da Previdência, que deve ser votada agora, em fevereiro, mais tardar em março. Colombo, que integra o mesmo partido do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o PSD, foi o primeiro a ser procurado para negociar o apoio e confirmou. Confirmou que dará suporte para a aprovação da reforma. Além disso, Santa Catarina protagonizou uma reforma semelhante, uma reforma da Previdência com méritos e vantagens financeiras. Além da prioridade da viagem, Rodrigo Maia, que digamos que está de olho e está com muita atenção na oportunidade de disputar a presidência da República, aproveita também para conquistar algumas adesões, mas não houve nenhuma confirmação. Agora uma confirmação, ou seja lá um convite ou não, para o governador Colombo ir para o DEM. Ele continua firme no PSD. 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 Obrigado.